Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não interessa, mas tenha a vida eterna. Ei, você sabia que Jesus te ama? Que Ele se importa com você? E que cada batida do seu coração é Ele dizendo que te ama? E entre os intervalos continua dizendo, Ei, te dou mais uma chance de viver aqui. Ei, você sabia que Ele te ama sendo completamente Deus e você completamente o ama? Ele é especialista em nós. Ele nos ama. E aí você me pergunta, mas como eu posso sentir esse amor? E eu te respondo, através do Espírito Santo. Na verdade, não há somente uma explicação ou um argumento. Mas o que eu posso te afirmar é que o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que esse amor excede a todo o entendimento. Ele se importa com você e existe uma família enorme te esperando para aceitar esse amor que Ele tem por você. Venha fazer parte dessa família e também ser amado por Jesus e sentir esse amor. Venha fazer parte dessa família e também ser amado por Jesus e sentir amado por Jesus e sentir amado por Jesus e sentir amado por Jesus.